pequena e temos esse aranha, esse aqui eu te spawno, esse aqui vai crescer e vamos ver o que vai acontecer, eu não sei acho que vai spawnar a aranha mais rei, se não me engano aranha rei, isso, esse é o nosso, é o boss salve viciados, tudo tranquilo com vocês, aqui quem fala com vocês, é o Spawner, sejam mais que bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, e como vocês viram pelo título aí, eu vou estar trazendo mais um addon, um addon muito foda mano, muito foda, veja até o final, eu vou mostrar tudo, como vocês instalam mano, então fica até o final, que é um addon muito foda, do caves update, aquela atualização, se você quer jogar essa atualização sem ter saído, é muito foda mesmo, é um ano bem feito demais, cara, vai estar valendo muito a pena você conferir, então fica até o final do vídeo, clique nesse like, clique nesse inscreva-se, falta 3 inscritos para o 2000, 2000 mano, estou compartilhando esse vídeo, não estou dizendo para 2000 não, quem dera, 1900, 1900, e aí depois de 1900, já vê que está meio mudado, um pouco, mas depois de 1900, a gente está rumo a 2000, que está muito perto, vou tentando aqui, para dar uma explodadinha, para vocês verem, dando um spoiler né, mas, eu vou, então, mostrar o áudio para vocês, mas antes, clica no like, se inscreva no canal se não for inscrito, que me ajuda demais, ative as notificações, para caso sair mais um vídeo, você está ligado enquanto sai vídeo, e etc, deixa o seu like, que ajuda demais, bora tentar likes, isso não motivaria muito, então é isso, obrigado, e vamos para o vídeo, então galera, bom, depois que você baixar o áudio na descrição, eu vou estar abrindo ele aqui, mostrar os primeiros itens, antes de ensinar a instalação, você vai, eu vou estar procurando aqui, depois que você instalar o áudio, né, que eu vou ensinar depois, é, você vai vindo por aqui, e vai estar procurando esse aqui, esse aqui ó, spawn, spawn, all addons, itens, você vai dar um clique, e vai estar spawnando, all blocks, all entities, e all items, eu vou no all blocks, não, vou nos blocos primeiro, vamos nos blocos, aí está aqui ó, todos os blocos novos, mano, muito show, e tradicionados aí, muito show, na moralzinha, vou estar pondo aqui, velho, o vídeo vai ficar meio longo, mas paciência, 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 a gente sempre tem que ter, né, meu amigo, sempre a gente tem que ter, eu vou estar colocando uns blocos aqui ó, desert, stone brick, desert, tudo isso, desert, olha pra vocês, é muito show mesmo, eu vou estar depositando alguns itens aqui agora, depois da volta pro baú também, é melhor, ó, pra vocês, eu vou estar colocando alguns itens aqui, porque é muito interessante, velho, eu gostei demais, desse tipo de item, tá ligado, ó, eu vou estar colocando aqui, slime, stone, blocos de slime, aqueles blocos de item, mobs, tá, eu não vou focar muito nesses blocos não, porque eu não quero que o vídeo fique tão grande, mas aqui você já dá pra ter uma noção, do que que tem, ó, honey, stone, prismarini ori, ice stone, moose stone, lanternas, tá, lanternas, tem lanternas, ilumina, tá, vou dar uma demonstração pra vocês, que ilumina, bom, vocês vão achar uma caverna aqui, aqui uma caverna, e já tem esses blocos novos, iluminam, e tá normal, olha, você acha os mineiros normais, viu, só dando uma andar pra vocês ver como é que funciona, ó, aqui já tem uns spawn, aí, tem blocos novos, como vocês podem ver, é da Cabo de Update, mas quem não sabe, essas são as cavernas, isso aqui só modifica as cavernas um pouco, pode deixar mais emocionante, exploração de vocês, eu vou tá dando uma explorada aqui, e caso eu achar, ó, começa a travar o jogo, ó, tá carregando alguma coisa mais pesada, tipo, eu não vou focar muito, tá, e então agora eu vou partir pra próxima, que é muito interessante também, eu vou tá partindo aqui pra próxima, que é, eu vou subir lá pra cima, vou mostrar melhor pra vocês, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, bom, agora vamos mostrar o All Entities, que é os mobs, os mobs, eu vou tá depositando aqui os eles também, bagunça tudo mesmo, que vão tá pegando os mobs, que é, esse, esse, agora tá pegando, aí os mobs eu vou tentar trazer todos, porque, né, o mob, infelizmente, a gente tem que mostrar tudo, né, os mobs, nós vamos mostrar todos aqui, ao vivão, pra vocês, pegamos todos os mobs, não, pronto, agora pegamos todos, né, não pegamos todos, não é muito mob, pronto, agora pegamos todos, bom, vamos começar com, esse é um vaso, né, que você acha, lá no, negócio, tem, pode ter itens, lá dentro, esse é um vaso, que você vai achar, lá nas minas, né, tem também, o ovo de spider, mano, ovo de spider, eu não sei como é que funciona isso aqui, ovo de spider, acho que vai nascer, não sei, não sei como é que funciona, esse é ovo de aranha, temos o spawn das aranhas, aí você vê que é aranha, por fim, ah, tá, é assim, elas atacam os anelos, isso aí, isso é um ovo, e vai nascer, ah, tá, entendi agora, demos pra entender, tem como quebrar, é, tem como quebrar, muito show, mesmo, temos as areias maiores, que elas atacam, que show mesmo, temos as aranhas aqui, essa aranha, modificada, caraca, que vai soltar na aranha, né, se eu não me engano, essa daqui solta bichinhos, caraca, mano, muito show, mesmo que você vai de uma dungeon, e topa com isso, velho, na moral, eu vou tá guardando aqui, e vamos tá pegando a próxima fileira aqui, que é esses daqui, ó, bora tá mostrando pra vocês, esse aqui é mais um ovo de aranha, se não me engano, eu chego aqui, é mais esse aqui, ovo de aranha, mais um ovo, spawn de aranha, me parece, não sei o que que é isso, trapper, isso é tipo uma trapper pra você, me parece, não sei, temos um ar, um baú, que você vai achar lá no meio também, um baúzinho, temos o slime, slime, né, temos o gold crew, esse bichinho aqui, que eu não sei o que que é, tipo o cyberfish, saco de ouro, temos esse aqui também, que é de redstone, parece, mano, é muita coisa, velho, esse aranha é muito bem feito, e agora eu vou tá pegando mais os principais aqui agora, agora vai ser sincero, bom, temos esse daqui, que é o creeper de pedra, mano, né, parece, esse aqui tem um de negócio, e temos o de aranha, esse daqui, não sei se eles estão por dentro, já, vou tá pegando agora os mais fodões, esse aqui é o de mais um, né, esse aqui é o de diamante, se não me engano, vai dropar, esse aqui é outro baú, não vou nem focar nesse mais não, agora esse aqui a gente já viu também, que é o de lápis azul, e agora os principais, temos o spawn miner, olha, o miner, tipo mineiro, inscrito mineiro, mano, muito show, temos o golden work, que é um bichinho que ilumina, muito bonito, e agora, a gente já viu, o golden work a gente já viu, esse aqui a gente já viu, vamos para as aranhas, temos esse spawn de aranha aqui, olha, outro spawn de aranha, tá pequena, e temos esse aranha, esse aqui é outro spawn, esse aqui vai crescer, e vamos ver o que vai acontecer, eu não sei, acho que vai spawnar a aranha mais rei, se não me engano, aranha rei, isso, esse é o nosso boss, tem 270 HP, olha a aranha, você encara lá na mina, mano, vai dar, se já treme, se já treme, eu sei, e eu vou estar abrindo outro baú aqui, que é os outros itens, há os itens separados, temos uma chave, temos itens aleatórios aí, que você pode estar achando, itens novos, você pode estar achando aí, o decorrer, temos uma afiação, que dá um dano, você viu, dá um daninho, temos uma iron cake, que é pra abrir os baús, temos comida, né, speed heart, que é comida, temos aqui, olha, é muito show, é comida, mas demais, então galera, espero que vocês tenham gostado, o Adam tá muito incrível, mesmo, espero que vocês gostem, iniciaram, jogue pra valer, mano, um Adam muito bem feito, pelos criadores aí, vai estar passando foto também na tela aí, pra vocês verem mais, como é lá dentro das cavernas, etc, eu vou ficando por aqui, deixa o like, e pra você instalar, é muito simples, você vai baixar o arquivo, tá na descrição, sem anúncio, como vocês gostam, sem anúncio, vai dar um clique na barra verde, na barra verde, vai estar carregando, vai estar baixando, o arquivo, que aí você vai abrir seu diferenciador de arquivos, eu recomendo o Z-Arctiver ou o X-File Explorer, assim que você abrir seu diferenciador de arquivos, vai em Downloads, e vai estar procurando o arquivo que você baixou, depois disso, você dá um clique nele, que ele vai abrir sua Minecraft automaticamente, e aí vai estar instalando o Minecraft, vai estar abrindo sua Minecraft automaticamente, vai estar instalando, vai aparecer uma barrinha e vai instalar automaticamente, muito simples, e é só você jogar de boa no Minecraft, qualquer dúvida, comente, eu vou dando todos aí, obrigado, desde já, eu vou ficando por aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, crédito, você vai estar na descrição, e é isso, obrigado, até o próximo vídeo, e eu fui!